Música Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 8 de dezembro. O governo realiza hoje em todo o país o dia D de combate ao mosquito Aedes aegypti. E nós vamos conversar ao vivo com a repórter Mara Kenupi, que tem as informações sobre esse assunto. Olá, Mara, bom dia para você. Bom dia para você também, Thaisa, bom dia a todos. É isso mesmo, Thaisa. 8 de dezembro é o dia D de combate ao Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. O mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. No último dia 28 de novembro, o Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de combate ao mosquito com o tema Não deixe o mosquito mudar sua história. A campanha mobiliza a população para o dia D, que é hoje. Até o meio do ano, em relação ao mesmo período do ano passado, os dados apontavam redução de 90% dos casos de dengue, 95% de zika e 68% dos casos de chikungunya. Bom, apesar dos números de casos terem diminuído em 2017, o governo afirma que todos os esforços de prevenção e combate ao mosquito devem ser mantidos. Por isto, esse dia D é importante, onde todos, estados, municípios, sociedade organizada e a população devem participar. Thaisa. Obrigada, Mara, pelas informações. O presidente Michel Temer sancionou a lei do novo FIES. Uma das novidades é que recursos dos fundos constitucionais e de desenvolvimento vão ser destinados para os financiamentos estudantis, que também terão juros mais baixos. Para garantir a manutenção do programa e superar a inadimplência no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, o governo federal alterou as regras do programa que passarão a valer para os contratos assinados a partir de 2018. Agora, o novo FIES vai ser dividido em três modalidades. A primeira vai atender os estudantes com a renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos e será financiada com recursos da União. Além de juros zero, esses estudantes vão contar com as prestações mensais de acordo com a renda. A segunda vai atingir estudantes com renda per capita mensal familiar de até cinco salários mínimos. Essa modalidade vai atender as regiões norte, nordeste e centro-oeste e conta com recursos dos fundos constitucionais e de desenvolvimento para os estudantes. Já a terceira modalidade vai englobar as demais regiões do Brasil, com recursos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Neste caso, os estudantes também vão precisar apresentar uma renda per capita de até cinco salários mínimos. As novas regras criam 310 mil novas vagas para o ano que vem, sendo 100 mil a juros zero. Os bancos públicos, Banco do Brasil, BASA e BNB, ofertarão 150 mil contratos com juros de 3,5% ao ano. Portanto, ambas as modalidades bem diferentes da prática atual de 6%, 6,5% de juros que é praticado no FIES Antigo. E, finalmente, um estímulo a que instituições privadas atuem ou ampliem a sua atuação no crédito estudantil, que é uma coisa positiva. A modalidade 2 do FIES vai contar com 105 mil vagas ofertadas, utilizando o recurso dos fundos constitucionais e de desenvolvimento para o financiamento estudantil. Nós estaremos, presidente, disponibilizando 1 bilhão 120 milhões para que jovens do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste possam acessar o ensino superior em condições absolutamente diferenciadas. A primeira ideia que as pessoas tinham é que o desenvolvimento nacional se ancorava apenas na indústria, no comércio, nos serviços, e não exatamente na educação. E, numa interpretação sistêmica, nós todos conseguimos, e o Helder, igualmente, juntamente com o Mendonça, conseguiram revelar que seria possível a utilização do fundo constitucional para o desenvolvimento nacional, porque educação é desenvolvimento. Outra novidade do programa é quanto ao prazo para começar a pagar. O estudante que participar do FIES vai começar a pagar as prestações a partir do primeiro mês depois da conclusão do curso, desde que tenha renda. A estimativa do Ministério da Educação é que o saldo seja quitado em um prazo de até 14 anos. E o presidente Michel Temer tem agenda hoje em São Paulo. A repórter Luana Karen acompanha e traz os detalhes para a gente ao vivo. Olá, Luana, bom dia para você. Olá, Thaisa, bom dia, bom dia a todos. O presidente Michel Temer vem a São Paulo para participar do 22º Encontro Anual da Indústria Química, organizado pela Associação Brasileira da Indústria Química. O evento vai reunir cerca de 600 participantes, entre executivos da indústria, autoridades do governo, pesquisadores, acadêmicos e parlamentares. No encontro vão ser apresentados dados relativos ao faturamento, participação no produto interno bruto e balança comercial do setor industrial brasileiro em 2017. O faturamento líquido total da indústria nacional este ano, a indústria química nacional, deve chegar a 120 bilhões de dólares. Fatoramento que coloca a indústria química brasileira entre as 10 maiores do mundo. Além do presidente Michel Temer, também vai participar desse encontro o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Bezerra Filho. Bom, e depois desse encontro, o presidente Michel Temer vai participar de um outro evento, o Almoço Anual da Indústria Elétrica e Eletrônica, evento que também vai ser realizado aqui em São Paulo. Thaisa. Muito obrigada, Luana, pelas suas informações. Bom trabalho para vocês aí em São Paulo. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao sétimo e último lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2017. A lista contempla mais de 2 milhões de contribuintes, totalizando cerca de 3 bilhões de reais. O lote inclui também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2016, que deixaram a malha fina. Para fazer a consulta, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar para o Receita Fone no 146. O crédito bancário será feito em 15 de dezembro. Quem não estiver na lista deve acessar o Centro Virtual de Atendimento da Receita para ver por que teve a declaração retida. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.